Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem também? Eu estou com saudades de você e eu estou muito feliz para te ver. Foi um tempinho, né? Sim. Hoje eu só quero te dar carinho e atenção e talvez ajude a te relaxar. Pode ser? Tá bom. Eu posso tocar sua cara? Obrigada. Muito linda a cara. Então, como é que foi seu dia? Verdade? Nossa, que doido. Ah, sim. Verdade. Sua sobrancelha é um pouquinho esquisito. Eu posso, talvez, vai te ajudar com sua sobrancelha. Obrigada. Tá bom. Eu vou fazer. Eu vou te ajudar. Tá bom. Ok. Eu tenho algumas coisas aqui comigo e eu vou usar isso para fazer suas sobrancelhas ficar normal. Então, se você quer ficar normal, perfeito, perfeito. Você vai ficar normal mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escovar suas sobrancelhas. só para ver o que tem lá. Então... só para ver... só para ver o que... o que tem lá. Então... 필arei. Outora. Testar aqui... Croatia... Tá bom, tá bom, tá bom É muito feio, não? É só esquecido Eu estou suando, é parecido normal, mas eu acho que nos vai, nos vai, nos vai, vai ser melhor, vai ser melhorar Tá bom, tá bom Então, eu acho que, eu acho que eu sei o que eu vou fazer Primeira coisa, eu tenho essa coisa pra cortar Pra cortar o seu cabelinhozinho lá Sua sobrancelinha Então, fica, não mexe, não mexe nem um pouco Porque se você fazer, é outra vez na sua olho Então, mexe, não fica Aí sim Tá bom E embaixo Que é um pouquinho mais nice Muito boa Não mexe, não mexe, não mexe Não, não mexe Não mexe Eu posso Viu? Eu acho que isso vai funcionar para agora E tem muitos cabelinhos lá Tentando Então agora eu vou pegar cabelinhos e chinos Eu diria que esse dia é rosa Qual cor é essa? Rosa Rosa Então, não me acho Algumas vezes eu vou tentar, mas não vou pegar Então eu tento de novo Desculpa se tatoei Não querendo te tatoe nunca Nunca Caralho e feio Não mexe Se você mexe, não vai Pegue seu olho Não quero Não querendo tirar seus olhos Não Quero só tirar Cabelinhos Teus Tá bom, eu estou Fui mesmo Tomei Tantando Tomei 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 Perfeito Muito bem, muito bem Você só mexe um pouquinho mais Ainda você tem seus olhos Então, pode ser Agora eu vou escover um pouquinho mais Só para ver se tem mais coisas para fazer Muito bem Muito bem Eu acho que Talvez eu vou Tirar um pouquinho mais da valinha É isso Qual cor é essa? Qual cor é essa? Azul Parabéns Muito bem Então Eu vou tirar No bed Ok Muito bom Ok 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 Quase lá, quase lá Ok Ok Eu gosto de fazer essas coisas Não atrapalha para mim, não Nossa Desculpa Não, mas Desculpa Eu acho que eu tirei muitos mais que eu preciso Eu preciso É um pouquinho estranho agora Desculpa Eu não queria dar para fazer isso não Não, não, é tá bom, é tá bom Relaxa É tá bom Eu vou fazer um sobrancelhas novo para você, tá bom? Não preocupa, não preocupa nada Eu vou fazer para esse sobrancelhas perfeito e normal Desculpa Então Então Eu fiz uma coisa aqui Para fazer suas sobrancelhas novo Se você querendo sobrancelhas vermelhas Vermelha Vermelha Então Você não quer Por que não? Eu acho que Sobrancelhas vermelhas vai ficar muito legal Todo mundo vai gostar É verdade Tá, tá Então Se você não querendo Sobrancelhas vermelhas Então Então Você precisa fazer sobrancelhas loraja Então Você precisa fazer sobrancelhas loraja A verdade Você nunca vai experimentar com coisas novas Nunca Tá Então Então Se você quer um vegan normal Pode fazer marron Sobrancelhas Marron Parece tudo Todo mundo Quase Todo mundo Por que tem Pessoas legal Não Parece você Quem tem sobrancelhas Outra cor Estou suando Estou suando Agora Eu sou Brincando com você Então Vou fazer sobrancelhas Muito normal Para você Não mexe Muito bom Eu gosto Eu gosto É muito normal Então Outro Aqui mais aqui Double Double É muito melhor Melhor Que antes De antes De antes I mean É muito melhor Agora Antes Foi Esquecido Esquecido demais Estranho Todo mundo pensando Mas Ninguém querendo falar Para você Mas Eu fazia um Porque eu Uma amiga Bom E agora Você Ficando muito normal E Todo mundo vai amar Amar Prometa Se não amar Não sei Ah Desculpa Então Eu Eu te amo muito Desculpa 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 Para tudo isso Uma coisa Que Eu não Querendo Para Fazer Essa coisa Não É verdade É verdade Você É muito Especial Pessoa Especial Maravilhosa Hoje Eu vou Te Cuida Ou Cuida De você Ah Você Tem Alguma Coisa Lá Na sua Rosto Eu Vou Limpar Tá Bom Tá Bom Tem Coisa Aqui Para Limpar Sua Limpar Sua Rosto Tá Fica Não mexe Tá Limpar Sua 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 Ah Nao Sua E Ecco Com Sua Sua aqui sua cabecinha aqui e suas puxas sua nariz sua esqueci a palavra, mas você sabe que coisa aqui e em cima de sua boca no lado roso tá bom, tá bom, tá bom, tá bom agora eu vou molhar a sua rosto e tem isso coisa aqui pra limpar certinha tá bom vou molhar agora vou molhar agora não, mas e fecha seus olhos, por favor fecha fecha seus olhos pra não pegar água dentro dos seus olhos tá bom, fecha 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 perfeito 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 tá bom ótimo tá bom e agora e agora vai põe essa coisa pra limpar certo pra limpar mais tá bom tchau 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 na sua cabecinha e na sua nariz e por xixinhas tá bom um pouquinho mais tá bom tá bom perfeito perfeito tá bom meu amor agora eu vou molhar pra tirar essa coisa tá bom então fecha seus olhos fecha fecha seus olhos obrigada tá bom tá bom e agora nós vai tirar água então não mexe mor vai ar mor 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 Tem um boicinho aqui Perfeito Tudo é limpado agora Muito Limpado e Perfeito E Eu tenho essa coisa aqui Pra A hidração Talvez Tá bom Eu ponho Eu ponho na sua cara Sua rosta Rosta Eu ponho Seu E O que? tá perfeita tá bom, tá bom, tá bom no lado, no lado na sua nariz embaixo, queijo queijo, queijo e em cima, na testa deixa tudo perfeito perfeito lindo, lindo perfeito tá bom agora eu vou arrumar seu cabelo seu cabelo e deixa direitinho também eu tenho essa coisa aqui então vou arrumar não mexe, por favor você tem cabelo muito, muito lindo eu amo só relaxar só relaxar eu tô aqui pra te te cuidar pul 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 3 4 5 6 7 8 Tá bom Eu vou fazer só um pouquinho de mensagem agora Agora Então Relaxa No lado Enzima de cabeça Atrás Atrás de cabeça Enzima Sente bom né? Sim Um pouquinho de Carinho pra você Porque você merece Você merece Todo amor que tem No mundo Meu querido Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Depois isso eu quero Você vai me Você vai me Dabou? Dabou? Loco Dormilca Tá bom meu amor Você Precisa de Descansa Dormir E Ficar Relaxando Então Fecha seus olhos Descansa Dormir Agora Tá bom? Não Precisa 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 Nada Só Dormir E Tudo vai Certo Eu Prometo Tá bom meu amor A primeira coisa Eu vou Tocar Sua Rosto Rosto Seu E Vou Ver O que que tem lá Então Eu Vem Muito perto Assim Tocando 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 Foi muito lindo Muito lindo Muito lindo Ok Suas brancelhas Suas brancelhas Sua O cara Tá bom E sua nariz Sua Sua Boca E puxacias Aqui Testa Ok 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 Adu Ok 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 E agora eu vou tocar o seu cabelo, só para ver como é. É cabelo muito, muito lindo. Double, double, double. Ok. Atrás, atrás, baixo, no lado, em cima. Tá bom. Então, eu vou, com isso coisa, para o seu cabelo ficar lá, para o nosso, posso lavar o seu rosto. Primeira coisa. Tá bom? Então, eu vou... Ok, perfeito. 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 Double, double. Agora, eu vou molhar o seu rosto. Então, fecha seus olhos. Fecha, fecha, fecha seus olhos. Por favor. Obrigada. Muito bem, muito bom. Então, vou molhar. Perfeito. E agora, nós vou usar essa coisa aqui. É para lavar o seu rosto. Tem aqui. 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 aqui no queijo aqui no lado e tudo coisa tudo lugar perfeito perfeito agora vou molhar de novo para tirar coisa então fecha seus olhos fecha fecha obrigada tá perfeito eu vou segar então não mexe tá bom tá bom, perfeito e agora tem lozão então eu vou colocar isso no seu rosto também vou colocar em cima e os lados na bochichinha no nariz e queijo lados 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 tá bom lindo lindo rosto lindo tá bom tá bom e agora eu vou tirar coisa de seu cabelo para nós vai vamos limpar lavar cabelo também então perfeito 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 e depois nós vou limpar então só relaxar e eu vou escovar e depois vamos lá 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 tá bom eu acho que tudo é direitinho agora e é tempo para lavar seu cabelo então vou fazer agora primeiro coisa de novo é para molhar então fecha fecha seus olhos fecha obrigada perfeito tem shampoo de novo é serão muito bom né serão é serão muito muito bom é é é Então... Eczema... Ok. A lot of... E at your eyes... Amém. 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 Tá bom. Então, fecha seus olhos de novo, por favor. Obrigada, obrigada. Tá bom. Eu vou fazer mais um pouquinho de shampoo pra tudo fica muito limpado. Então, tá bom. tá bom, tá bom. Tchau. 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 E aqui Tá bom, eu acho que isso é suficiente. Eu vou molhar de novo, então fecha seus olhos, fecha, obrigada, perfeito, e agora tem condicionador, então Isso vai deixar seu cabelo muito, muito bom pra tocar soft. Então, eu vou pôr aqui e atrás, pôr embaixo e no meio, no meio de cabelo. E embaixo de cabelo, cabelo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E para a última vez, fecha seus olhos, fecha. Obrigada. Vou molhar. Perfeito. É muito limpado agora. Lindo. Perfeito. Então, eu vou escovar com essa coisa e depois isso, tá bom, acabou. Então, isso se sente muito bom, né? Eu tô muito feliz porque você me deixa fazer isso hoje. Eu amo te ajudar para relaxar. Pra já... E depois... E depois... E depois... E depois... Amém. Tá bom, eu acho que tudo é perfeito agora, mas claro, você é sempre perfeito. Muito obrigada de novo, para me deixar fazer isso, e eu muito feliz para ficar amigas agora. Então, eu vou embora agora para minha casa lá. Mas se você precisa de qualquer coisa, é só me chamar e eu venho rapidinho. Tá bom, muito obrigada de novo. Tchau, tchau.